O primeiro-ministro francês, François Fillon, em visita oficial ao Brasil, foi recebido pela presidenta Dilma no Palácio do Planalto. França e Brasil assinaram acordos de cooperação nas áreas de Previdência Social e Ciência e Tecnologia. A ideia é que a França participe do programa Ciências Sem Fronteiras, fornecendo bolsas de estudo para os estudantes brasileiros. A França fica na Europa, tem 65 milhões de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado mais de 2 trilhões de dólares. Está entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil no mundo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a relação entre os dois países movimentou em 2010 quase 8 bilhões e 400 milhões de dólares. Já nos 11 primeiros meses deste ano, o comércio Brasil-França atingiu 9 bilhões de dólares. A França também é um dos maiores investidores estrangeiros no Brasil. Com mais de 3 mil empresas instaladas nos mais variados setores, como por exemplo, supermercados e a indústria automobilística, o investimento francês na economia brasileira, segundo o Ministério das Relações Exteriores, foi de 19 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Depois do encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro francês, François Fillon, foi anunciado que a França vai participar do programa Ciências Sem Fronteiras, fornecendo 10 mil bolsas de estudo de nível superior em instituições do país para estudantes brasileiros até 2014. De acordo com a presidenta, as bolsas vão ser oferecidas de forma gradativa. Queremos intensificar a mobilidade acadêmica bilateral nas áreas de ciência e tecnologia. Tenho grande satisfação em ressaltar o oferecimento por parte do Ministério da Educação Superior da França de 1.500 vagas adicionais para bolsistas brasileiros em 2012, número que poderá ser elevado a 10 mil até 2014. Outro acordo firmado entre os dois países foi na área da Previdência Social. Aposentadorias e pensões por invalidez e morte poderão ser recebidas por franceses no Brasil e brasileiros na França. O primeiro-ministro francês, François Fillon, defendeu o aprofundamento de projetos nos setores de defesa espacial, aeronáutico e nuclear, além de um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil pode colaborar com recursos para o Fundo Monetário Internacional para o enfrentamento da crise econômica, mas impôs uma condição. Reafirmei a disposição do governo brasileiro de realizar, se necessário, novos aportes de recursos ao Fundo Monetário, desde que tenhamos garantias de que a reforma de 2010 do fundo será implementada.